Ei, Marco Jack, solta a base aí, ô Ô, xome, cadê o resto das coisas? Bota o resto dos instrumentos aí Depois que eu fiquei solteiro Falar de amor virou um pesadelo Segunda, segunda, bebô Minha boca tá movimentada igual chão de piseiro Quando eu chego na festa, é combo na mesinha Só esperando alguém cair na armadilha A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beija quem quer Minha cama tá lá, pronta pra usar O golpe tá aí, quem cair vai gostar A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beija quem quer Minha cama tá lá, pronta pra usar O golpe tá aí, quem cair vai gostar Ah, 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 ah Roberto e Ronaldo É o janelinho Depois que eu fiquei solteiro Falar de amor virou um pesadelo Segunda, segunda, bebo Minha boca tá movimentada igual chão de friseiro Quando eu chego na festa, é combo na mesinha Só esperando alguém cair na armadilha A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beijo quem quer Minha cama tá lá, planta pra usar O cop tá aí, quem quer ir vai gostar A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beijo quem quer Minha cama tá lá, planta pra usar O cop tá aí, quem quer ir vai gostar A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beijo quem quer Minha cama tá lá, planta pra usar O cop tá aí, quem quer ir vai gostar A bebida tá aí, bebe quem quer Minha boca tá aqui, beijo quem quer Minha cama tá lá, pronta pra usar O copo tá aí, quem cair vai gastar